Solta a corriga da escada que o Speedbull tá solta, é o PS Tug Dog E o mano tem bem que é o rei do lança, lança hit pra caralho A sexta-feira chegou, tropa tá acelerada, o esquibou do Black Lança Mais uma cinco garrafa se envolveu com o Speedbull, nós vai catucar sem dó Tu vai fuder com a tropa, trava a dona de loló Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Botar devagar, tocar devagar Faz só com carinho que é pra não me machucar só Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem maconha, tem loló, tem piroca, tem piroca, tem piroca pra me sentar Me sentar, me sentar Tem piroca, tem piroca, tem piroca, tem piroca pra me sentar Faz só com carinho que é pra não me machucar só Botar, 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 botar pra aparecer Meu avançado favorito Que a mão não tem bem A sexta-feira chegou Tropa tá acelerada O esquibou do Black Lance Mais uma cinco garrafas Se envolveu com os pitbull Nós vai catucar sem dó Tu vai fuder com a tropa Trava a dona de loló Ele fez um convite que eu não pude recusar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Botar devagar, botar devagar Faz só com carinho que é pra não me machucar só Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Tem maconha, tem loló, tem piroca pra me sentar Vai só com carinho que é pra não me machucar Bota, 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 bota pra eu ser Meu avançado favorito Que a mão não tem bem Bota, 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 baixa um caricatinho que é pra não me machucar Pra me sentar, pra me sentar, pra me sentar, pra me sentar K.K. Record